E aí, meu povo, mais um vídeo de Maquiando o Cliente. Gente, como sempre, os produtos usados estarão todos listados na descrição, então qualquer dúvida é só ir lá conferir. E já começo pela limpeza da pele, aplicando um tônico. Passo bem, mesmo que a pele esteja limpa, eu gosto de fazer essa limpeza com o tônico, pra assim poder vir para o hidratante. Ela me disse que tem a pele mais oleosa, ela não tem o costume de cuidar, de hidratar, então eu apliquei esse hidratante aí, que é mais sequinho, eu gosto dele pra pele oleosa, que é o da Make More, vou espalhando bem aí com o pincel. E aí eu vou aplicar um corretivo de camuflagem nas olheiras dela. Eu sempre falo pra vocês sobre neutralização em colorimetria. E assim, gente, esse corretivo pode não parecer, mas ele tem um fundo alaranjado. Ele já vem assim com esse fundo alaranjado, então deu muito certo pra intensidade da olheira dela, que não é muito escura, e também pro tom da pele dela. Então ele fica praticamente de cor da pele dela, né? O corretivo, mas ele tem um fundozinho alaranjado, que infelizmente no vídeo não dá pra ver, somente pessoalmente, mas é isso. Então eu vou aplicando aí, e também onde ela tem um pouquinho de espinhas na testa, só pra... porque sobrou, sabe? No pincel. Mas nem precisaria, só a base já iria cobrir. Com a esponjinha eu vou só esfumar a bordinha desse corretivo, tá? Eu não vou esfumar no centro pra não espalhar esse produto e tirar a cobertura dele. É só na bordinha mesmo, tá? Só pra não ficar marcação. E aí eu já vou direto pra base. A base que eu vou usar vai ser essa da Dapop, que já tem resenha dela aqui no canal. Eu gostei muito dessa base. E aí eu tô mostrando aí pra vocês que eu vou usar um pouquinho de pigmento ciano e amarelo pra tirar um pouquinho do laranja, porque ela ficou com o subtom bem alaranjado no rosto dela. Então eu apliquei um pouquinho do ciano pra poder dar um pouco mais de frieza nessa pele, e também um pouquinho de amarelo pra diluir esse ciano, né? Porque, pra não correr o risco de acinzentar ou ficar uma cor muito fria. Então algumas pessoas usam um azul escuro, né? Mas eu não gosto, porque corre o risco de acinzentar. Então no caso eu uso o azul claro, que é o ciano, tá? Já vai a dica aí pra vocês. E vou espalhando bem essa base com o pincel Kabuki. Vou usar esse corretivo aí da Suelen, que é o corretivo que eu usei pra neutralizar as olheiras gélicas. Como vocês podem ver aí, ele tem esse fundo alaranjado. E o que que eu fiz? Eu misturei com um pouquinho de pigmento marrom, pra ele poder ser a minha cor de contorno, tá? Eu gosto de fazer isso às vezes, porque esse corretivo ele é mais denso, mais grossinho. Então é muito bom, e também pra dar uma utilidade pra ele, né? Pra ele não ficar só pra uma coisa só. Aí eu quis dar essa opção também, pra quem não tem muitos tons de contorno, sei lá, essa dúvida. Enfim. Então eu vou aplicando aí com calma, mão leve. Eu não quero um contorno muito escuro, não. Aplico também um pouquinho nas têmporas, tá? E também um pouquinho na testa dela. Vou fazer no narizinho também, com a mesma cor. Como vocês podem ver, não é aquele contorno muito quente. Eu quero fazer algo bem neutro mesmo, porque a cor do cabelo dela é vermelho, então já vai ter esse contraste de cor bem quente. Então eu quero usar tons assim, que não dê muito contraste, pra não ficar tudo... Porque tudo influencia, né, gente? Eu sempre falo pra vocês que a cor sempre vai influenciar. Então já vai essa inspiração pra vocês, né? Que vai pegar uma cliente com cabelo colorido. Pra iluminar, vou usar esse corretivo da Visela. Vou usar um corretivo líquido, porque como eu usei um de camuflagem, que são mais grossinhos, né? Pra cobrir as olheiras dela. Eu gosto de usar um líquido depois, pra não ficar uma parte muito grossa abaixo dos olhos, que é uma área mais fininha, né? Então eu vou fazendo as marcações aí, pra iluminar. Prestando atenção bem no formato do roxo dela, pra dar uma boa proporção. Então eu não levo muito pra testa, somente entre as sobrancelhas, nariz. Poderia iluminar o queixo aí também, era uma boa, mas eu não iluminei. E aí eu vou esfumar tudo. No caso aí, eu não esfumo só a bordinha, eu esfumo ele todo, pra poder se espalhar. E, gente, vocês percebem a diferença de uma iluminação? Como faz diferença iluminar a pele, né? Vocês veem que só com a base e o contorno, tava algo meio assim, sei lá, meio sem vida. E com a iluminação, como fica tudo harmônico. Olha que coisa linda, né? Pra blush, eu vou aplicar este batom aí, da Max Love. Tô mostrando aí pra vocês, ó, que eu boto ele na plaquinha e tiro bastante o excesso na plaquinha antes de aplicar. Isso é bem importante, tá, gente? Porque um blush cremoso, ele não seca tão rápido. Então, dá a chance de você esfumar bem, caso você pese a mão. Mas um batom, ele seca muito rápido. Principalmente esse aí, da Max Love, que é bem sequinho. Então, eu tenho que tirar bastante o excesso pra poder aplicar. porque se ele secar, não tem mais jeito. Então, eu vou com calma aí, a mão leve, que apliquei demais, tirei mais o excesso na plaquinha pra não dar erro, né? Iluminador, vou aplicar essa cor aí com o pincel grandão, porque com o pincel grande, ele não fica tão concentrado no canto só. Ele dá esse efeito mais difuso. Então, fica lindo. Principalmente pra aplicar com a pele sem selar, né? Aplico também um pouquinho no nariz. No caso, eu uso o dedo, né? Porque aí vai ser bem mais preciso aonde eu vou aplicar. E bora pro pó. Eu vou aplicar o pó com o pincel pra não fazer uma camada muito grossa. E como vocês veem aí, eu vou dando essas batidinhas mesmo, que é pro pó entrar bem na pele e não ficar aquele excesso exagerado. Porque além de você desperdiçar pó, a pele vai ficar muito seca, porque a pele vai começar a absorver demais aquele pó. E aí fica uma pele muito seca, eu não gosto. Então, eu vou com o pincel aí, dando batidinhas, até essa pele absorver bem a quantidade de pó que ela precisa, tá? E é isso! Bora pros olhos. Tô aplicando aí um corretivo pra poder uniformizar essa pálpebra. Como vocês podem ver, ela tem os olhos com côncavo mais marcado, olhos mais fundos, e ela não tem muito espaço de pálpebra fixa, mas ela tem mais espaço de pálpebra móvel. Então, tem que prestar bastante atenção aí nas proporções na hora de fazer o esfumado. Então, eu começo primeiro iluminando com aquele mesmo iluminador, aplico no cantinho lacrimal, nesse cantinho interno aí, e também vou aplicar um pouquinho abaixo das sobrancelhas. Como eu disse, ela não tem muito espaço, né, de pálpebra fixa, então eu quero dar essa projeção aí onde ela não tem muito espaço. Começo com o meu marronzinho de sempre, que vocês já sabem, né, e aí eu vou aplicar aí no côncavo, porém, eu não vou aplicar muito, porque como vocês viram, o côncavo dela já é marcadinho, né, já tem essa marcação. Então, não tem necessidade de eu aplicar muitas cores aí, trazer profundidade com o marrom aí, porque eu vou só enfiar o olho dela mais pra dentro, sabe, deixar o olho dela mais fundo e não fica muito bonito. Então, minha intenção é somente criar esse fundo de esfumado mesmo pra próxima cor. Então, aplico um pouquinho no côncavo e um pouquinho também pra fora, tá, no canto externo, alongando ele bem, tá. Por isso que eu tô usando uma cor assim mais neutra, que é pra fazer o fundo do esfumado mesmo. Com um pouquinho de pó, eu vou meio que delimitar, a minha sombra, vou fazendo tipo essa borrachinha só pra delimitar mesmo, porque como eu vou fazer um delineado depois, eu já quero deixar demarcado aonde vai ser o meu delineado. Então, tomar esse cuidado pra não levar as sombras muito pra fora ou muito pra baixo, enfim. Vou aplicar agora o marrom mais escuro, tá, tô mostrando aí, e vou aplicar ela somente no canto externo, sabe, somente. Vai ser esfumado bem facinho hoje. Então, vou aplicando aí, esfumando pra não ficar marcação, não vou subir demais. É somente aí, só e somente só. Volto de novo com o pó. Não peguei mais produto, eu só tipo reforço passando o pincel ali pra ficar bem delimitado. E agora, eu vou borrifar um pouquinho de água no meu pincel, é água mesmo, tá, mas pode ser bruma. E com uma sombrinha dourada, pode ser qualquer sombra dourada, eu vou aplicar aí na pálpebra móvel, tá? Eu apliquei um pouquinho de água no pincel, que é pra poder intensificar a cor. Ela adere melhor na pálpebra e fica mais intensa. Então, eu vou aplicando aí somente onde eu não apliquei sombra ainda, tá? Bem facinho. E agora, bora pro delineado. Gente, uma dica. Primeiro, eu vou vir com uma sombra, uma sombra bem escurinha, e vou simular, fazer tipo um esboço do meu delineado, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero fazer um delineado bem fininho. Então, pra garantir que vão ficar simétricos na mesma altura e que vai ficar fininho, eu quero fazer esse rascunho, sabe? Com a sombra mesmo, ó. Então, vem com o pincel fininho, primeiro com a sombra. Então, já vai uma dica aí pra vocês. Porque, como eu quero fazer tudo bem sutil, aí o delineado também tem que ser sutil, né? Não posso fazer um delineado grossão, tampando metade da pálpebra, porque aí não vai ficar bonito. Agora sim, eu venho com o delineador, tô usando o delineador em gel, e aí eu passo só por cima daquele rascunho que eu fiz com a sombra, tá? E eu vou aplicando só até um terço da pálpebra, tá? Dá pra fazer até o interno, até o canto interno, mas no canto interno eu vou usar outro produto. Então, com o delineador em gel, eu vou mais me dedicando no traço do delineado gatinho, né? Fazer esse rabinho aí. E aí, tô mostrando aí do outro lado. Esse pincel que eu tô usando, gente, é um pincel da Shein, e eu gostei bastante dele, porque ele é bem pequenininho, então, pra fazer o traço do delineado, ele ajuda muito. E como vocês podem ver, é um delineado bem fininho, né? Ele tem a pontinha grande, que é pra conseguir ver com os olhos abertos, mas ele também é bem fininho, bem delicado. E aí, no restante, né? Pra fazer o resto do delineado, eu tô usando uma pomadinha de sobrancelha, pode ser um clau também, só que ele é marrom, no caso. Por que que eu vou fazer isso? Pra ele não pesar muito, eu acho, não sei se essa é a palavra certa, o contorno dos olhos, tá? Eu poderia fazer isso até com o mesmo delineador em gel preto, mas no caso, eu vou fazer com marrom, pra tirar um pouco do peso. Ficar o olho contornado, mas de uma maneira mais leve. E aí, esfumado inferior, eu vou aplicar um lápis marrom, que vocês sempre me perguntam sobre esse lápis, é o da Suellen Makeup. Eu gosto bastante desse lápis, porque ele pigmenta bem, ele é bem molinho, e ele seca bem, então, ele é a prova d'água. Então, ele fixa bem na linha d'água e no esfumado de baixo. Então, vou aplicando aí na raizinha, sem fazer nada muito grosso, pra depois eu vim com um pincelzinho e esfumar, tá? Pra não deixar esse produto secar e ficar do jeito que aplicou. Então, eu sempre esfumo pra ficar com um bom acabamento. E aí, com aquele mesmo marronzinho escuro, eu vou selar esse lápis, porque por mais que ele seja sequinho à prova d'água, é um produto cremoso, né? Então, pra garantir, a gente sempre tem que selar com sombra, pra poder ficar bonitinho aí no lugar, pra não borrar. Então, vou aplicando aí com calma, pra não ficar o esfumado muito grosso. E agora, eu venho com a sombra preta, vocês percebem a diferença que vai dar agora? Pra fazer essa emenda aí, ó, entre o delineado e o esfumado de baixo. Gente, isso é bem importante, isso é acabamento. É nesses mínimos detalhes que fazem toda a diferença, principalmente numa maquiagem beauty. Então, ó, eu vou fazendo essa emenda aí, dando esse acabamento com a sombrinha preta. E vai ficando tudo bem harmônico, ó. Vocês percebem que fica tipo um chifrinho aí, né? Mas aí, eu fazendo essa emenda, já fica o bem mais, o acabamento mais bonito. Cílios postiços, tô usando esse modelo aí que é o E01. Muito lindo esses cílios. E eu presto sempre bem atenção na hora de cortar, tá, gente? Eu não vou, eu não meço até o final dos cílios dela, porque senão pode acabar ficando com o olhar caído. Sobrancelha, gente, como vocês percebem, o cabelo dela tá vermelho, toda a maquiagem tá sutil, tá suave, então eu não posso estragar tudo na hora da sobrancelha. Então, eu quero fazer algo bem levinho, só mesmo preenchendo as falinhas que ela tem, sem deixar muito escura. Tá, e aí eu vou fazer aquele truquezinho que eu sempre mostro pra vocês, que é o quê? Eu pego meu delineador em gel, peço pra ela olhar pra baixo, e eu vou com o dedinho ali, ó, pra evitar, pra não dar mais precisão, né? e aplico pra unir os cílios naturais dela com os postiços. Assim, eu consigo alcançar bem na raiz dos cílios dela e consigo colar bem os cílios nos cílios postiços, então fica um acabamento bem bonito. E bora pros lábios, vou aplicar um lápis, lápis qualquer, no caso eu tô aplicando esse bem rosinha, bem tom da boca dela mesmo, só pra ficar um lábio bem mais contornado na hora de eu aplicar o gloss, né? Como eu não vou aplicar um batom. E lápis é muito bom pra quem tem dificuldade com batom, porque você pega nele como um lápis mesmo, então você consegue contornar os lábios com mais precisão. E um gloss, esse gloss é transparente, mas ele tem um fundinho de cor, então vai ficar muito lindinho. E é isso, minha gente, tá aí o antes e depois pra vocês verem e comentarem aqui embaixo o que é que vocês acharam da maquiagem de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like porque é bem importante o feedback de vocês pra mim, tá certo? E se não se inscreveu ainda, se inscreva pra não perder os próximos conteúdos. Vou até deixar dois vídeos aí como sugestão pra quem quiser maratonar os vídeos do canal, tá certo? E é isso, um beijo. E aí E aí All because of you